Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 18, uma estrutura legal para você anotar aí. Por que X você ganha Y? Então, por que nós temos isso aqui, você tem esse benefício, você ganha isso. Então, por que o nosso produto tem cristais de vitamina C, você consegue, assim, uma pele muito mais limpa e saudável? Por que nós temos mais gás na nossa composição? Você tem um refrigerante muito mais saboroso? Então, você aqui mostra o diferencial que você tem, ou então aquilo que você tem de melhor, e como isso vai impactar a vida da pessoa? Porque nem sempre isso é claro. Por exemplo, vamos falar de cabelo, né? Eu não manjo muito de cabelo, de produto químico para cabelo, essas coisas. Mas aí, às vezes, eu vejo algumas embalagens, né? E, por exemplo, a Clear tem aquele, acho que é Bio Boost, alguma coisa assim. Então, por conta do Bio Boost, você ganha um cabelo sem caspas. Aí tem um outro, por que a gente não tem parabeno, você também tem um cabelo mais saudável, né? Por que o nosso tem isso? Então, você vê que todos esses produtos, eles tentam se destacar de alguma forma. E se você não faz isso, você está ficando para trás. Então, pense nessa estrutura. Por que o que você tem, o seu cliente vai ganhar algum benefício. Assim, o seu diferencial vai se tornar muito mais claro de como vai impactar a vida do seu cliente. Porque, às vezes, ele vai olhar aquilo, tipo, não tem parabeno. Eu não sei o que diabos é parabeno, entende? Agora, se na COP fala, olha, como a gente não tem isso, você vai ter esse benefício. Porque essa substância, ela faz mal para o cabelo. Aí eu, ah, entendi. Então, por conta disso, eu vou ter isso. Mas, quando a pessoa não sabe, você precisa deixar claro. Então, é aquela primeira dica que eu dei na nossa série. Sem falar como se você estivesse comunicando a uma criança. Então, você sempre presume que aquela criança não sabe a informação. Logo, você explica o mais mastigado possível. Tá bom? Essa é a dica de hoje. Um forte abraço e até o próximo vídeo.